Nessa vila todo dia passa devagar Sempre a mesma rotina, nada pra mudar Mas algo não se encaixa nessa equação Um segredo desperta minha atenção Nem tudo é o que parece ser Mas no escuro cê vai entender Não se esconda, não tem pra onde correr Morte, a ração, quem tenta se defender Esse é seu destino, sua maldição Um ciclo infinito, da mais pura destruição Batão na porta de casa diz que quer entrar Quem sou eu pra impedir essa garota? Num instante sinto o som que se acelera Quando a faca mira na minha perganta Desespero se instala aqui Quando vejo seu olhar todo um anseio De dilaterar meu corpo por inteiro Não se esconda, não tem pra onde correr Morte, a ração, quem tenta se defender Esse é seu destino, sua maldição Um ciclo infinito, da mais pura destruição Morte, a ração, quem tenta se defender Quem tenta se defender Esse é seu destino Sua maldição Um círculo infinito Tá mais pura destruição